Tudo bem? Boa tarde pra você, Meio Dia em Revista já está no ar ao vivo, direto dos estúdios da TV Cultura do Amazonas. E neste Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, você vai conhecer a história de quem sofreu com um problema, venceu as dificuldades e hoje atua combatendo esse crime. No quadro Saúde em Dia, vamos falar sobre aparelhos ortodônticos, os cuidados, o tratamento e a questão estética. Tem até aparelho invisível para os mais discretos ou para os mais vaidosos. 12 de junho, Dia dos Namorados. Parabéns a todos os casais apaixonados e a nossa homenagem vem em forma de música. Sente o sol com o motismo dela, Tainá Pimentel. Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você É um espelho sem razão Que amor Fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Ah, isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei para as paredes Coisas do meu coração Ah, passei no tempo Caminei nas horas Mais do que passo a paixão Eu me espelho sem razão Quer amor Fique aqui Linda, Tainá Pimentel. Já já eu vou conversar com ela. A gente começa o programa de hoje lembrando que hoje não é só 12 de junho, Dia dos Namorados, não. Desde 2002, a data foi fixada pela Organização Internacional do Trabalho como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Brasil, segundo o Censo de 2010, mais de 3 milhões de crianças brasileiras, entre 10 e 17 anos, exerceram algum tipo de atividade remunerada. A legislação brasileira proíbe o trabalho formal de menores de 16 anos, exceto como aprendiz a partir dos 14 anos. É preciso chamar a atenção da sociedade, dos governos, para as piores formas de trabalho infantil. E pra falar sobre esse assunto, nós convidamos ela, que trabalha desde muito nova. Passou por esse problema e vai contar essa história pra gente. Uma história de vitória, porque hoje ela trabalha combatendo esse crime. Doutora Creuza Barbosa, Auditora Fiscal do Trabalho. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Prazer em recebê-la aqui. Olha, doutora Creuza, eu já quero começar perguntando pra senhora. A senhora fez uma crônica. E eu sei que é uma crônica rápida e eu queria pedir pra senhora falar sobre essa crônica, sua experiência como uma trabalhadora escrava desde muito nova. Lembro como se fosse hoje. Eu era uma criança. Tinha apenas 9 anos quando comecei a trabalhar na condição de doméstica. Vim para a capital na esperança de estudar e um dia me tornar professora. Mas aquele sonho de menina do interior de repente desapareceu como bolha de sabão. Passei a trabalhar desde a madrugada até a noite, sem descanso nem mesmo aos domingos. Escola e brincadeira? Nem pensar. Diariamente eu era obrigada a lavar quatro banheiros, varrer toda a casa de dois pisos e um porão e limpar os móveis. De dois em dois dias, tinha que encerrar os quartos, salas e saletas, a escada e até o piso do jardim. Quando faltava energia, o que era uma rotina, lá estava eu a usar um escovão de ferro tão pesado que só faltava arrancar meus braços. Além de todo esse trabalho, ainda tinha de cuidar de duas outras crianças. Nunca recebi salário algum. Durante dois anos de escravidão, recebi apenas uma sandália, dois vestidinhos novos e alguns outros usados. Longe da minha família, sofri e chorei amargamente, só Deus sabe. Fui explorada e espancada e humilhada. O sofrimento era tão grande que quase perdia a esperança, a fé e o sentido de viver. Hoje, vendo as pesquisas apontarem um alto índice do trabalho infantil doméstico, que é piores formas do trabalho infantil, fico lembrando aquela desventura, todo aquele sofrimento que destruiu parte da minha infância, deixando em mim uma enorme cicatriz que a carrego para o resto da vida. Sinto dentro d'alma, no mais recôndito do meu ser, um misto de profunda tristeza e indignação e preocupação com as crianças que estão sofrendo o que eu sofri. Então pergunto, até quando, meu Deus, crianças desde a mais terra-idade serão obrigadas a suportar tamanha violência, tamanha crueldade? Onde estão os direitos dessas crianças, legal e constitucionalmente assegurados? Que país é esse que não é capaz de fazer valer suas próprias leis, nem mesmo as que protegem com absoluta prioridade a criança e o adolescente? Que país é esse? Ora, o país somos nós, a família, a sociedade e o Estado, o poder público. Portanto, somos todos nós que temos a obrigação de mudar essa realidade perversa. Vamos acabar com o trabalho infantil em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Nossa, emocionante. Essa história, eu fiz questão de pedir para ela contar, porque ela escreveu essa história e está disponível em algum site, doutora Creuza. Porque é uma história que você conta da sua vida. É verdade. E que você tem decorado aqui, porque foi você que escreveu, né? Desde os 14 anos, na verdade, aos 14 anos, a senhora foi à escola pela primeira vez, foi alfabetizada no interior e foi à escola aos 14 anos de idade. E hoje, ela é a Auditora Fiscal do Trabalho. É um exemplo a ser seguido. Eu queria até chamar a atenção para um apelo que a senhora faz aqui nesse flyer, que a senhora pede justamente quando as pessoas perguntam ajudar ou não o menino que vem de bala no ônibus. Esse é um poema da minha autoria também, o apelo, que é até a letra de um CD, que é o musical. Esse CD aqui, não é? E que a senhora, vamos até resumir, a senhora fala exatamente que não se deve ajudar, Exatamente, é um apelo a todo cidadão e cidadã para que se engaje nessa luta contra a exploração do trabalho infantil. E eu digo assim, você aí de bom senso, você de boa fé, pare, pare de comprar bala, salgadinho e picolé, fruta em saquinho, amendoim, tudo, enfim, que vende a criança. Você também, você também, pare de comprar jornal, pare de ver, de ser freguês de criança. Dê mais não, dê mais não o seu sapato para o garoto engraxar, nem o seu carro, a sua moto para ele vigiar. Você daqui, você de lá, pare de fazer, pare de fazer a criança trabalhar. E você, você que vai, você que vem, você que está, pare agora de lhe dar esmola. Criança precisa é de escola e de tempo livre para brincar. Pare de ficar parado, esperando o quê? Esperando o quê? Enquanto isso, criança feito bicho, revira o lixo, catando o que comer. Você não vê, você não vê, que o tempo está passando e a infância se perdendo, e a escola vai ficando para depois, e depois, e depois. O que será dessa criança? Doutora Creuza, eu acho que essa mensagem foi muito especial hoje. Hoje não é só o dia dos namorados, como a gente falou, é o dia mundial em que se combate o trabalho infantil. E eu já quero deixar, encerrar essa entrevista com a senhora, deixando um telefone de denúncia, o 3216-9235. Não é nenhum diz que denúncia, mas é o número do Ministério do Trabalho. Do Trabalho, do Projeto Trabalho Infantil. Do Projeto Trabalho Infantil. Então é o 3216-9235, 3216-9235, denuncia o trabalho infantil, faça a sua parte. Doutora Creuza Barbosa, muito obrigada pela sua presença. Parabéns aí por esse exemplo que a senhora é hoje, viu? Obrigada. Enquanto eu tiver força, estarei lutando contra essa mazela social. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Olha, a gente vai fazer um intervalo rápido e na volta. Vamos falar de saúde. Aparelhos ortodônticos, o tratamento, as novidades e os cuidados. É já, já. Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava abandonado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz É você que me faz cantar Assim Assim O meu coração Já estava aposentado Assim O meu coração já estava aposentado O meu coração já estava aposentado O meu coração já estava aposentado E me faz cantar Assim De volta com o Meidim Revista Todas as terças você sabe Temos o quadro Saúde em Dia E o tema que vamos abordar hoje São os cuidados na indicação de aparelhos ortodônticos Eu converso ao vivo com a cirurgiã dentista Especialista em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares Mestre em patologia tropical Professora do curso de odonto da OEA A doutora Vilma Mello aqui com a gente Tudo bom doutora? Prazer te receber aqui É um prazer estar aqui também Agora doutora Vilma É preciso ter muito cuidado A cidade está cheia de gente aí colocando aparelhos E isso daí pode de repente trazer um problemão Para quem precisa realmente usar aparelho E não procura um especialista na área, no assunto É uma especialidade mesmo Vocês estudam quase uma outra faculdade? Sim A ortodontia é uma especialidade que é de mais ou menos 3 anos e meio a 4 anos Então além do curso de graduação em odontologia É necessário fazer um curso de especialização Pra poder entender, pra poder tratar, diagnosticar bem E pra poder também obter um bom resultado no tratamento ortodôntico Há pouco tempo a gente via que o tratamento ortodôntico era restrito mesmo às classes A e B Parecia que o custo era muito alto E hoje você vê aí uma manutenção, 50 reais por mês você paga Então é meio complicado, é muito delicado isso Como é que uma pessoa pode de repente estar observando se aquele dentista está habilitado ou não para fazer um tratamento ortodôntico com ela? O mais seguro pra um tratamento ortodôntico seria o paciente procurar um especialista em ortodontia Porque ele faz um melhor diagnóstico, ele estudou mais Ele vai saber elaborar um plano de tratamento que irá resultar em sucesso É importante observar isso Porque a especialidade é que dá esse conhecimento pra um tratamento mais eficaz Com certeza E como é que eu posso saber se eu preciso ou não usar o aparelho? É só indo ao dentista ou de repente em casa eu consigo ter uns sinais, assim, ver, perceber? É, hoje muitas pessoas querem usar o aparelho ortodôntico Muitas vezes porque acham bonito um sorriso metálico, né? Mas na verdade é importante observar se realmente o tratamento ortodôntico tem indicação E o melhor profissional que vai dizer se o paciente precisa ou não de um tratamento ortodôntico É o dentista graduado em odontologia E também o ortodontista, o odonto-pediatra, aquele que cuida de crianças Que consegue observar logo nos primeiros anos de vida se está indicado algum tipo de correção ortodôntica E é preciso fazer até alguns exames mesmo antes, né? Pra que o médico possa, o dentista possa diagnosticar Esse tratamento ele costuma variar de meses até anos, né? Até três anos? Isso, isso, dependendo de cada caso Muitas vezes o tratamento demora seis meses Às vezes um ano, dois anos E também depende da idade do paciente Depende do problema que ele apresenta Você sabe que hoje em dia muitas pessoas de idade, né? Já estão usando o aparelho ortodôntico Porque a ortodontia hoje, ela está entrando como um recurso Na reabilitação da mordida, de uma boa mastigação Então muitas pessoas com 50 anos estão usando o aparelho Pra morder, pra mastigar, pra ter uma melhor qualidade de vida Agora os aparelhos, eles também só não fazem milagres, né? Além de um profissional mesmo habilitado O próprio paciente precisa colaborar também? Ah, sim, com certeza Porque usando um aparelho ortodôntico, nós sabemos que os alimentos vão começar a reter em alguns pontos Então é necessário que o paciente que esteja disposto a fazer um tratamento ortodôntico Que ele também seja disposto a dedicar um tempinho mais à sua higiene bucal Ele vai precisar deixar de comer alguns alimentos Os alimentos mais duros, por exemplo Ele não vai poder, porque ele está em tratamento, né? É igual usar, por exemplo, uma botinha ortopédica Você vai ter que usar aquela bota pra colocar o seu pezinho no lugar ali por um tempo Não vai poder usar um sapato bonito E a ortodontia também é assim, o tratamento ortodôntico é assim Em tratamento não dá pra ficar bonito Tem gente que quer ficar bonito em tratamento Doutora, você trouxe inclusive aqui uma novidade, né? Pra quem se preocupa com a estética, olha que interessante Esse aqui é um aparelho invisível Isso, esse é o famoso Quase não dá pra ver também na TV Mas que material é esse, doutora? Ele é feito de policarbonato É um material bem resistente E esse aparelho vai sendo trocado em média a cada 15 dias E ele vai alinhando os dentes Colocando os dentes em posição de forma lenta e gradual Agora ele precisa então de 15 em 15 dias ser trocado É mais ou menos nessa faixa, nesse período ele precisa ser trocado Porque são placas alinhadoras É uma sequência de placas alinhadoras Que vão posicionar e colocar os dentes Numa posição mais estável, mais durável Esse aqui também é o mais comum, né doutora? Sim, esse é um móvel Um aparelho móvel, ortopédico Usado em fase de crescimento Agora qualquer pessoa pode usar invisível ou não? Depende do tratamento, né? Isso, depende de cada caso O invisível é assim pra pequenos movimentos É uma coisa bem estética realmente Olha, doutora Vilma Mello Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso programa E até te convidar pra gente falar sobre saúde bucal No próximo encontro Que é importante também estar alertando os telespectadores Do Meio Dia em Revista Muito obrigada Obrigada também pela oportunidade Obrigada Veja a seguir, é dia dos namorados Em homenagem aos casais apaixonados Tem todo o romantismo da Taina Pimentel É um minuto só Eu quero ser pra você A alegria de uma xingada Parou trazendo o dia Iluminando a sacada Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser o seu lado Encontro inesperado O arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Essa melodia capaz De fazer você dançar Dia dos namorados Tudo ótimo Esse é o teu companheiro Ele tá sempre contigo? Apresenta pra gente Esse é meu amigo quebra galho É dia Taina, hoje tem jantar romântico Lá no Bistrô Montplezer Na cobertura ali do Parque Suite E você vai ser a atração Dos casais apaixonados Isso, a gente hoje vai fazer com banda Porque eu sou a cantora A especial lá do Montplezer Sou eu, canto sempre lá Mas hoje a gente vai estar com banda Cantando lá no jantar especial Vai ser bem legal A partir de que horas? A partir de oito horas da noite Já começa a cantar E eu queria avisar pro pessoal também Porque assim As reservas já estão Isso, tudo esgotadas Mas assim Vocês que querem ir antes Pra ver se pega um lugarzinho lá Vocês cheguem cedo Pra poder pegar o lugar E ir pra cantar Como é que vai ser esse repertório? 100% romântico? É, romântico As músicas que eu canto A maioria é romântica MPB sempre tem um certo... Isso, Paula Fernandes Marisa Monte Adriana Calcanhoto Sempre... Já está aqui em Manaus há alguns meses Quase uma amazonense E também você tem uma agenda aí movimentada Onde é que você está tocando? Fala pra gente Pois é, como eu te falei Eu estou praticamente todos os dias no Montplezer E agora dia de sexta Eu canto Como é banda também no Montplezer Por causa do Laude Eu canto dia de sexta no Távula também Redonda Que fica lá no Aleixo Mas eu estou praticamente todos os dias lá no Montplezer Quem quiser me assistir Você também tem Facebook? Vamos divulgar o Facebook? Tenho, Thayna Pimentel Quem quiser me adicionar aí Pode me adicionar Thayna com Y T-A-Y-N-A Que maravilha Podemos então encerrar o programa com você? Podemos Pode ser? Então tá Olha, o meio de revista dessa terça-feira Está chegando ao fim A todos os casais apaixonados Feliz dia dos namorados E amanhã a gente volta Fiquem com mais Thayna Pimentel Tchau Um beijo pro meu esposo Feliz dia dos namorados Amor, Tiago Um beijo pro meu filhão também Paulo Ricardo Podem me prender E até me deportar Pra longe do seu coração Mas nada irá nos separar Sem teu amor A vida não é nada Não me interessa por tu sou Perto de você eu sou Muito mais eu E nada não é teu lugar Quanto parece em você Só, só é mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Eu sou teu Amor e de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira Não me interessar Por outros sentimentos e carinhos Que não sejam seus Que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir A canção do seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra toda esse país Só quero que você cante comigo Para me fazer feliz Podem me prender E até me deportar Pra longe do seu coração Mas nada irá nos separar Sem teu amor A vida não é nada Não me interessa por tu sou Perto de você eu sou Muito mais eu Nada não é tão vulgar Quanto parece em você Só, só é mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Eu sou teu Amor e de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira Não me interessar Por outros sentimentos e carinhos Que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir A canção do seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Logo do seu olhar Tchau